Bahia A esperança se fez valentia A opressão não calou a liberdade Salve Besouro Mangangá Salve Moa do Catendê Figma Nesse Matug Canta comigo em gente Alô comunidade O sonho, minha realidade É do chão e ferro encerrado Um bom Besouro, Santo Amaro da Bahia Corta o céu, sobe a serrinha Meia lua de Aruanda Jogo de dentro, no passo do mestre sala Mironga, rabo de arraia Angola bem se demanda Lá na intrusa foi esse o que ensinou Fogo, mandinga, martelo de xangô Arranca troco, salavação, vetania Sou flecha de Araúna que derruba a tirania Corpo catiço, guerreiro dos orixás Sou folha da gameleira Que o vento leva pro cais Margagá Margagá Não leva a gasteira Filho Jogun Ative o suído final É de palmar e do sangue da capoeira Corre na veia do povo do Bacurão Margagá Margagá Não leva a gasteira Filho Jogun Ative o suído final É de palmar e do sangue da capoeira Corre na veia do povo do Bacurão Peribau agita Navalha grita Desperta jurema Não tem fada que eu não saiba enfrentar Sou negro Sou negro Brabo valente Trabalhador Sussussu Bardão de ouro Mestre ali pro batizou Tomou na tocaia Morreu meu teu dia Foi traição Madeira feitiçaria Chora Viola Adeus Devora comunidade Amara jangalha Você cantou para viver Com uma cantiga De roda milogueira Nas digas de Mano Décio E de cima de Oliveira Abre a roda, camarada Abre a roda, camarada Oi! Partiu Marimba Badaneira vou plantar Molha de amara guira É pé no vento Mão na terra e no tambor Meu império, camarada Vem no toque do agobô Abre a roda, camarada Oi! Partiu Marimba Badaneira vou plantar Molha de amara guira É pé no vento Mão na terra e no tambor Meu império, camarada Vem no toque do agobô Pisou Santamaro da Bahia Corta no céu sobre a serrinha Vem a lua de Aruana Jogo de dentro No passo do mestre Sala Miranda, rabo de arraia A bola vem se levanta Lá da Impusa Conheço quem ensinou Jogo bandiga Martelo de Xandô Arranca topo Sarabas a metania Sou flecha de Araúna Que derruba a tiraninha Corpo gratiço Guerreiro dos orixás Sou folha da cabeleira Que o vento leva pro cais Paranganga Não leva a rasteira Filho do jogo Ative o juízo final É de palmaris o sangue da capoeira Corre na veia do povo do Maracurau Manganga Não leva a rasteira Filho do jogo Ative o juízo final É de palmaris o sangue da capoeira Corre na veia do povo do Maracurau Vem e vamos agitar Na vara grita Desperta Jurema Não tem vada que eu não saiba enfrentar Alaventinho de onda Correiro bravo valente Trabalhador Suzuzu bordão de ouro Mestre alívio bate sur Bombou na tocaia Morreu meu meu dia Foi traição Madeira feitiçaria Chora Viola Adeus Cadê Na vara cangalha Cê cantou para viver Numa castiga De Mãe da Biroqueira Na castiga de Marronécio E de Silas de Oliveira Abre a roda, camarada Abre a roda, camarada Oi Batimarimba Bananheira Vou plantar No olhar de amara Guila É pé por medo Mão na terra e no tambor Abre a roda, camarada Vendo toque do arco Abre a roda, camarada Oi Batimarimba Bananheira Vou plantar No olhar de amara Lina É pé por medo Mão na terra e no tambor Meu império, camarada Vendo toque do arco Abre a roda, camarada Oi Batimarimba Bananheira Vou plantar No olhar de amara Lina É pé por medo Mão na terra e no tambor Meu império, camarada Vendo toque do arco Vendo toque do arco Vendo toque do arco Vendo toque do arco